E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean Rafael Guilherme e trazendo para vocês a continuação aqui de Diz Onorhead 2 galera Bom galera, rapidamente vou falar com vocês aqui, eu estou fazendo um teste aqui porque o meu tablet deu defeito Então não tem como gravar, eu estou tentando gravar no celular ver quanto tempo eu consigo gravar Para vocês que não sabem galera, algumas pessoas aí que jogaram Diz Onorhead acharam que eram dois finais Um que eu mostrei dois finais aí, achavam que eram dois finais, que era um final Era você salvar o Corvatano e o outro final era você enfrentar a Delayla Mas na verdade o jogo são três finais galera, então eu vou mostrar para vocês aí Vou mostrar para vocês agora o último final, eu enfrentando ela Porque eu já postei no último vídeo, eu postei os dois finais Um final, o primeiro final galera, é ela Ela Enfrentando Ela libertando o Corvatano O pai dela O segundo, ela sentando no trono depois de colocar a runa lá É outro final que está no vídeo anterior E o terceiro final é agora que eu vou tentar mostrar para vocês Se caso, como o meu celular não tem cartão de memória Então fica um pouco complicado trazer uma gameplay maior Mas eu vou ver até quanto eu consigo gravando direto pelo YouTube Eu vou ver quanto que eu entrei no YouTube, naquela camerazinha E aí eu vou ver se eu consigo trazer o mais de gameplay possível, beleza galera? Você vê que a qualidade não está tão boa, quanto a do tablet também não é tão boa Mas sei lá, é um pouco pior ainda A minha câmera nem estava funcionando Mira agora mesmo, voltou a funcionar um tempo atrás aí Porque eu tinha molhado e tal, né? Mas galera, ó, se vocês estão curtindo Eu improviso galera, desculpa aí Um dia isso tudo vai acabar Eu tenho muita fé Eu vou trazer as gameplays tudo legalzinho para vocês aí Sem problema nenhum Beleza? Vamos continuar com o nosso jogo aí Desculpa um pouco, minha voz está um pouco mais chateada Porque eu estou meio chateado aí com o negócio do tablet E ter que gravar pelo celular Que não é tão bom Eu nem sei quanto tempo vai dar para poder gravar Eu estou falando aqui galera Porque realmente eu não tenho como trazer para vocês outra gameplay Trazer a gameplay para vocês A não ser nessas gambiarras que eu estou fazendo aí Por enquanto eu não tenho como Mas futuramente eu vou ter condições aí Eu tentei pelo computador Mas o computador está pior do que o celular Então eu vou tentar pelo celular, beleza galera? Se vocês estão curtindo o canal aí Deixe seu like, se inscreva no canal, né? Se vocês estão curtindo as gameplays que eu estou trazendo Deixe seu like, se inscreva Ative o sino de notificações Para não perder nada E ficar perdendo de tudo que eu venho trazendo aí E me desculpe a imagem E me desculpe também o meu ânimo de hoje Porque realmente galera Eu fico muito chateado com isso Mas isso eu não vou deixar de trazer A alegria que eu tenho para vocês galera No caso de quando eu estou jogando videogame E trazer para vocês a gameplay aí Eu vou fazer de tudo para continuar Dando sequência no canal Até eu ter resolvido aí A tela desse tablet, né? E aí talvez eu consiga Continuar trazendo pelo celular Uma imagem meio ruim E você pode ver que está meio desenquadrado Que eu tive que fazer uma gambiarra danada aqui Mas bora lá galera Bora para o jogo com o Jean Rafael Gameplay Se puder galera, ó Compartilhe nas suas redes sociais Que vai ajudar demais No crescimento do nosso multicanal aí E nos seus grupos de WhatsApp No Instagram, Facebook Então isso ajuda demais aí A divulgar o nosso multicanal Beleza galera? Estou tentando consertar um pouquinho aqui Que está saindo fora Que eu estou tentando tirar um pouco Dali galera Então bora aí que já passou mais de 3 minutos Então vamos ver o tanto que a gente consegue trazer aí De gameplay Vamos ver se eu ao menos consigo trazer Esse final para vocês aí Tá galera? Bora lá Bom galera Eu vou ficar um pouco mais de trás aqui Talvez vocês vão escutar minha voz Bem longe Ou talvez vocês não escutem quase nada Minha voz aí Mas É porque eu vou ter que Eu tenho que sentar aqui Eu tenho que ficar de olho no jogo E de olho no celular Para ver quanto tempo ele não parar E eu ficar falando aqui sozinho Galera Se caso a gravação parar Não Se eu terminar o jogo Conseguir terminar o jogo para vocês aqui Conseguir postar aí no YouTube Para a próxima vez Eu tento trazer de uma forma melhor aí É que daqui eu já estou Mexendo esse negócio aqui Ontem de madrugada Eu tentei postar Eu não consegui galera E agora eu vou tentar trazer A gameplay aí para vocês Mostrando para vocês aí Que tem mais um final Que é agora que Eu vou continuar aí Espero que a imagem Não se deixe tão ruim galera Porque o celular não está muito bom A câmera do celular Ela molhou Há um tempo atrás E aí ela parou de funcionar Ficou mais Eu até levei o telefone Porque a minha tela também estragou Aí eu fui e consertei A tela Ficou até bem caro Para poder trocar essa tela aí E aí eu fui Na escolha que eu tive que fazer Eu tive que Ou a tela Ou consertar a câmera Como o cara não conseguiu consertar os dois Ficaria muito caro No caso Consertar as duas Bom galera Eu sei que aqui Eu tenho que tentar Tentar matar Os clones da Adelaida Né Porque se eu for para o enfrentamento com ela Vai aparecer um monte de clones aqui E aqui No meio dessas estátuas Isso aqui eu já sei Tá galera Aqui ó Tem um clone dela Só que ela não tem pego de surpresa Não Entendeu galera Eu tenho que matar esses clones dela Eles estão espalhando Por tudo quanto é lado aqui Qualquer jeito ela estava acertando aqui Bom O outro já foi né Bom galera Aí o que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer isso daí Agora vamos ver se dá para a gente poder Ver se eu consigo Eu tenho que matar Eu só não sei Bom Aqui já foi duas Eu tenho que ir procurando aqui galera Antes de chegar a pé dela Porque se ela vier Aí vem os clones Tudo em cima de mim Entendeu Eu não posso Ela não pode me detectar Ela está no trono ali Eu acho que eu tenho como passar aqui por trás Sem ela me perceber Isso aqui galera Só estou prestando a teoria Porque eu li aí Então Olha galera Mais uma vez E me desculpe a imagem aí Desculpe também Talvez o som esteja ruim Mas é porque a única forma Que eu tenho que trazer para vocês aí É desse jeito aí Então Vocês me perdoem aí A má qualidade dos vídeos Vocês sabem que até o tablet Já ficou um pouco ruim Para poder trazer Então Aí galera Já acionou os clones dela tudo Eu não sei se tem como eu fugir aqui É tipo Todos aqueles poderes que as luxinhas tem Aí galera Está vendo Aí é tenso Mas tudo bem galera Eu estou mais feliz Porque ainda A gravação está rolando Vou ver quanto tempo Dá para poder gravar aí Viu galera Então vou fazer o seguinte De qualquer forma Vou postar para vocês Só para vocês verem Aí galera Se der para poder postar Mais tempo aí Eu vou vir trazendo As gameplays para vocês Aí no celular Beleza Espero que vocês entendam Isso daí Porque é muito complicado Quando você não tem Um equipamento legal Como eu venho dizendo Desde o início Eu não tenho um equipamento Bacana Para poder trazer Essas gameplays para vocês Só que é o seguinte Isso aqui É igual eu falei O final é como você Apertar aqui Salvar ele O outro é o final ali Não sei se é porque Eu fiz os dois Eu abri os dois finais Que tem esse aqui ainda É porque você pode escolher Ou você Acaba ali onde eu parei E deixa para lá Pronto Acabou o jogo Entendeu E é que agora Eu tenho que Eu não posso ficar Na reta dela não No caso aqui Eu tenho que procurar Os clones dela tudo Então Sem ser detectado Então Eu vou tentar matar O máximo possível Porque Isso daí Ela foi bastante inteligente Porque 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 aí Ela está trolando A gente demais Então O que acontece Ela trola O problema É que eu não sei Aqui Tudo aparece Esse aqui Aqui Tem um aqui Quanto mais eu matar A cone aqui Melhor Entendeu galera Aí eu não tenho Não sei se vocês Vocês acompanharam O último vídeo Aí galera Aqui Eu não sei se tem como Direto matar ela Eu não tentei Esse Desse artifício Né Mas Eu vou Eu vou no jeito Que dá aqui Galera Porque Vai ser bem complicado Você ver que tem lugares Para você passar Eu vou deixando Uma dica Aí galera No caso Para vocês Tipo assim Para não ser detectado Aí Vocês poderem usar Esses caminhos Aqui Porque Lá também Tem Porque se ela detectar Aí vem aquele monte De bruxo Como vocês puderam Perceber ali Então Eu vou fazer De um jeito diferente Aqui Como eu fui No Eu não sei Quantas Eu não sei Quantas bruxas Eu vou ter que enfrentar E quantas Versões dela Eu vou ter que enfrentar Como eu enfrentei Ali Tá difícil Aqui Nossa senhora Aí Beleza Aqui Percebi Que aqui atrás Vem umas aqui Bom Vai aparecer Eu acho Uma aqui Que eu vou ter que matar Vai aparecer Uma aqui Tem uma par dela Aqui Só que droga Bom Vou tentar Procurar o máximo De ter lá Ela doida Aqui Essa mulher É maluca Mesmo Completamente Doida Agora Tretou Ah Não Matei Minha Toma Pai Eu Você vê Que burrice É gente Vou te contar Galera É porque Aqui Tem mais uma Dela ali Bem aqui Galera Ali Tem mais uma Dela ali Bem legal Né galera Esse modo curtivo Dela Eu acho bem legal Agora tem que ver Onde tem mais Ó Já tem uma Vinda atrás De mim Aqui Ó Por enquanto Eu vou usar Essa aqui Né Essa Cadê ela Bom Se eu for enfrentando De um em um Aqui Tá de boa Ela tá ali Esse poder É muito bom Viu galera Eu acho Esse é o melhor Poder que tem Da Emry É esse poder Bom galera Foram três Eu não sei quantas são Eu acho Até aquele negócio Apagar ali Ó Você tem que vir E matar as cópias Dela Acho que lá Ali na frente Ele deve ter Aqui embaixo Aqui deve ter Só que ela tá lá Ó Ela lá Tira a dona lá Metidona Toda poderosa Lá galera Ela tá lá Tá se achando Sucesso total Da baladinha Então Quer dizer A gente tem que vir aqui Ver se a gente consegue Achar mais Mais dela Aqui ó Sem que ela Nos perceba Né Claro Sempre lembrando Desses detalhes Mais uma vez Aqui galera Pra gente ver Se não sobrou Nenhuma bruxinha Bruxinha não Né Não sobrou Nenhuma coisa Aí né Eu vou tentar Aqui galera Porque eu não fui Então vai nas multidões Né galera Tipo assim Que tá Em estátua Aí Aí vocês vão Nas multidões Ó Porque de repente Tem alguma dela Aí ó Porque se você For meter as caras Lá galera Aqui eu matei Uma delas Talvez ó Lá em cima Eu matei uma Aqui eu matei outra Eu não fui Foi ali ó Eu não fui Foi aqui Quer ver ó Isso aqui galera Eu tô fazendo Porque se fosse Por mim Eu iria Pro confronto Direto com ela Mas É quase que Impossível Você Você matar Ela No confronto Direto né Porque se vier As outras bruxas Como eu sempre Falo galera Eu deixo a dica Pra vocês aí Demais Nos vídeos Questão de vocês Pegarem as runas Uma Uma coisa Que eu Eu vou tentar Fazer uma coisa Aqui galera Vou tentar Fazer uma doideira Aqui hein Então eles tem como Gravar Salvar Aí ó Tem como salvar Já matando Aqui esse monte De bruxa aí Então eu já vou Salvar logo de uma vez Galera Só pra garantir Aqui A bagacinha Pra nós né No caso Garantir aqui É O nosso A nossa Gameplay Já sabe Agora é ela mesmo Agora é ela Aqui é ela agora Tá em cima de mim Aqui ó Joga Pera aí Calma aí Que eu tenho uma Emes lá Eu não sei Eu não sei onde é Que ela Esse poder dela Ela arranca dano Dá dano demais Galera Droga Não dá pra usar Contra ela o poder Não Eu tô sem Droga Ela tá me trolando Aqui de cara a cara Galera ó Por isso que é importante Galera Você chegar aqui Com os poderes Tudo ó Que aí vocês Vocês tem a oportunidade De matar ela bem rápido Antes que ela Entendeu Se você tiver todos os poderes Aqui não vai ser tão difícil Enfrentar ela Tá vendo Ela tá tomando Ah galera Pera aí Esse aqui Esse poder aqui Que se ela tiver dano Ah galera Galera ó Vocês perceberam ali Que quando ela joga poder Vocês podem Vocês podem Aí ó Nesse momento Vocês podem aproveitar Pra copiar ela Bom Eu acho que eu matei ela Galera Acho que eu matei ela Matei bosta nenhuma Que droga Pera aí Não entendi nada Agora Olha galera Você viu Ambas Eu botei a alma nela Como que eu Não Me fala Como é que eu morri Se eu Matei ela E eu não botei A alma Nela lá Como que ela Tá poderosa Desse jeito Aí eu não entendi Não Agora sinceramente Me deixou Meio perdido Aí viu galera Isso daí Me deixou Assim realmente Porque Eu tive que Eu matei as cópias dela Né Aí fui Manda a mão com ela Tomando a mão com ela Tomando a mão É nóis aqui Ó Esse poder dela Não tem como defender não Viu galera Agora esse Esse outro aqui Tem como Droga Ó o importante Você chegar aí Com poder Galera O importante Você chegar Com poder É isso Ó Entendeu Agora eu não sei Se compreendo Porque não dá Pra usar o poder Nela Fazer dano Pra caramba Nela aí Deixa eu ver Se eu consigo Colocar esse poder Pra funcionar Aqui Tá tomando Muito dano Aí Viu galera Tá conseguindo Dar bastante dano Nela Aí Ah galera Eu tenho que fugir Isso aí No caso Então eu tenho que Primeiro matar ela E depois fugir Dessa parte aí No caso Será que é isso Só pode ser Mas aí eu teria que Matar ela várias vezes Aí também é brincadeira Pô Pô Custei Achar a alma Dela lá Uma missão Pô Até relativamente Difícil Agora eu vou ter que Botar a alma Dela aí Né Aí fica complicado Né Complicado Pra gente Fica complicado Pra nós aí Fazer isso daí Porque É Não favorece A gente O jogo aí Desfavoreceu demais A gente aí Então Desculpa aí Os criadores Mas isso daí Foi É um pouquinho De brincadeira Você fizer Nós aí Porque Isso aí é Isso aí Né Foi brincadeira Já no dia A gente já tem que Passar esse Foto todo aqui Com ela Ela é uma Doida varrida Essa louca Doida varrida Cheia de poderzão Ela tá cheia de poder Ela é Ela é Toda boladinha Ela Toda nervosinha Cheia de poder Ela é tipo Cantora de rock Dos anos 70 Aí galera Tipo Cantorazinha de rock Aí Toda no estilo E tal É da época E acho que ela Cantora de rock É galera É o seguinte Ela tá usando O clone dela Percebi que ela tá Quando eu mato ela Ela aciona Um outro clone Então Eu tenho que fugir Daquele negócio Poder dela ali Que congela Que ela tá Como disse Remodelando o mundo Porque essa parte É remodelando o mundo Fazendo Igual fez com o pai dela Ele fez com todo mundo ali Então eu acho que eu tenho que fugir Dessa parte Né Acredito eu É importante você ter poder Por causa disso Chegar aqui com poder É isso E eu não posso Se aproximar demais dela Porque ela tem que Aí agora Eu tenho que Aonde ela for aparecer Galera Eu já vou lá Entendeu Eu vou fazer isso Ah que droga O cara me pegou Então ou seja Aí no caso Seria bom Você ter uma arma Você ter alguma coisa Porque ali Quando aparece a mira É exatamente Pra você atirar mesmo Entendeu Então Acredito eu aí Que eu vou morrer bastante Mas eu tô Um pouco mais feliz Que o vídeo tá rodando Aí né Já temos 20 minutos De gravação aí Até agora Não travou Então Acredito eu Que vai dar pra gente Trazer essa gameplay Eu vou tentar pelo menos Trazer Pelo menos Essa morte dela Vou calcular Mais ou menos No celular Quantos que eu vou poder trazer Se eu puder trazer Uma hora Assim como no tablet Vai ser bem legal Né galera Porque eu posso trazer Do meu celular Então Até eu consertar O tablet Porque o tablet Não é que ele parou A gravação dele Eu consigo mexer nele Só que eu não consigo Mais botar pra gravar Entendeu Eu consigo Dependendo do jeito Que eu mexer nele Eu consigo Bom Vou trazer ela Pra um lugar Onde eu possa Vê-la E onde eu possa Atacá-la Pra ela poder Vim pra cá Ó E aí Ela vai aparecer Mais próximo de mim Aí eu posso Atacar ela Né Porque aí Fica mais fácil Né galera Se tá apavorado Agora eu acho Que é hora De você usar Os poderes Né galera Aí galera Adios dela Arranca o coração Dela Isso Era só desviar Aquela paradinha Vocês viram galera Ela só se fugir dela Não tem Você só enfrenta ela lá Né Agora tem que nos objetivos Agora tem muita coisa Não Pera aí Tô comemorando Antes do tempo Aqui né Corvatando E trono Né O que que eu faço Agora Pera aí O que que eu faço Aqui agora Reanimar Agora eu posso Escolher o final No caso galera Eu fiz os dois É claro Que eu vou salvar O pai dela Igual que eu já matei A vela loica A maluca Da Delaira A doida Barrida Então vamos salvar O Atano E o Corvatano Porque o outro final Ela só senta ali Né galera E pronto Ele fica congelado Aqui Vamos salvar A fera aí Já que nós conseguimos Obter sucesso Na morte Da Delaira Então a gente conseguiu Trazer os três finais Né Aí galera Desculpa A imagem Desculpa O O transtorno Da questão Apesar que até O tablet Também já não é tão Bom né galera Mas eu tô conseguindo Tô feliz Por que eu tá conseguindo Trazer pra vocês Aí Né A gameplay Do The Zone No Head Realmente Agora o final Totalmente Concluído Galera Esse é o final Não tem mais final Entendeu Não sei se é realmente O final Final de tudo Bom Bom Então É Tchau 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 Abertura